Ela falou que não gosta de favelado E logo eu neguinho aclarado enquadro Tô de foguete zero, mas bota pra acelerar O ronco do motor vai te impressionar Elas ficam loucas pra na garupa sentar Elas ficam loucas pra na garupa sentar Hoje tem bailão, hoje vai dar bom Só bolololô no controle do foguetão Hoje tem bailão, hoje vai dar bom Só bolololô no controle do foguetão Só bolololô no controle do foguetão Só bolololô no controle do foguetão Ela falou que não gosta de favelado E logo eu neguinho aclarado enquadro Tô de foguete zero, mas bota pra acelerar O ronco do motor vai te impressionar Elas ficam loucas pra na garupa sentar Elas ficam loucas pra na garupa sentar Hoje tem bailão, hoje vai dar bom Só bolololô no controle do foguetão Hoje tem bailão, hoje vai dar bom Só bolololô no controle do foguetão Hoje tem bailão, hoje vai dar bom Só bolololô no controle do foguetão Só bolololô no controle do foguetão Só bolololô no controle do foguetão É E aí Ape Maria Tinha que se uja ous